Oi, mores! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo mostrando as minhas comprinhas recentes pra vocês Comprinhas de produtos, tá gente? Não é de roupa, mas é pouca coisa também e eu vou mostrar pra vocês Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Já clicar em gostei, se você gosta desse tipo de vídeo que eu sei que depois vocês vão esquecer E bora pro vídeo Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é essa máscara aqui da Scala Extra Lisos Gente, eu ainda não usei, tá? Eu só tô mostrando mesmo, logo mais eu vou usar e trago resenha pra vocês Ela é 100% vegana, zero origem animal Aqui vem falando, liso, desmaiado, extra lisos Então ela é pra deixar o cabelo com aquele aspecto mais liso, sabe? Mais desmaiado é ótimo pra usar quando for fazer chapinha, escova E também quando só quiser o cabelo mais lisinho mesmo Ela abaixa bastante o frizz pelo que eu tô vendo aqui Eu vou ler o que vem escrito aqui pra vocês, ó A linha Scala Extra Lisos possui as suas fórmulas ativas, poderosas Que dão o tão famoso efeito desmaiado, tá vendo? Que eu falei pra vocês Fios soltos, lisos e sem frizz Enriquecida com vitamina E e depantenol Possui proteínas do arroz e silicone que formam uma película protetora ao redor do fio Deixando os fios com menos volumes e extremamente desalinhados, gente Essa máscara, ela parece ser muito boa Eu vou testar pra vocês e vou trazer resenha sim Eu acho que ela é aquele tipo de máscara que deixa o cabelo bem emoliente, sabe? Ó, vou mostrar pra vocês Eu ainda não tinha abrido nem sentido cheiro nada, gente Ó, não vou virar tudo Vocês sabem que as máscaras da Scala, elas são meia mole, né? Ó, se eu virar aqui, cai O cheiro dela é bom É um cheiro meio Não é docinho, mas também não é meio... não sei, gente É um cheiro mais puxado pro adocicado, tá? Mas não é tão doce, é um cheiro bom, gostei Então essa daqui Minha comprinha Eu vou testar e trago resenha pra vocês Gente, outra coisa que eu comprei também Essa aqui é todo mês, né? Que é... mas essa aqui eu nunca usei Que é da Cia da Natureza, ó É... o sabonete líquido íntimo Essa marca Cia da Natureza eu nunca usei Nunca ouvi falar também Aqui lhe falando que é ginecologicamente Tentado, não sei falar esse nome, gente Tentado, não sei falar esse nome, gente E dermatologicamente Aqui lhe falando que é ginecologicamente Logicamente E dermatologicamente Tentado, acertei Gente, outra coisa que eu comprei também foi o shampoo da Monange Lisos radiantes Esse aqui, ó Azulzinho Eu nunca usei shampoo da Monange E não sei se é bom É... eu acho que deve ser Porque eu já vi bastante gente falando daquele rosinha Esse aqui eu ainda não vi nenhuma resenha Mas eu achei interessante E resolvi pegar pra testar Aqui vem falando Efeito liso Cabelo hidratado e disciplinado Por 48 horas E ele é sem sal Ó Nutre até a segunda camada Gente, esse shampoo parece ser muito bom Ele vem 350ml, tá? A cor dele é tipo... Ó Ele é leitoso, sabe? Mostrar pra vocês Ó O cheiro dele é... Não sei, gente Não é doce Não é nada É um cheiro bom Tá? Então eu vou testar pra vocês também E trago Ele parece que não é liberado, gente Eu vou olhar aqui Não, ele não é liberado Ele contei sulfato Então ele não é liberado pra Lopu, tá? Mas eu vou testar e trago pra vocês resenha Ele custou R$7,80 Foi R$7,80 Eu comprei num supermercado E minha outra comprinha foi esse shampoo aqui Vou trazer resenha pra vocês logo mais Gente, outra comprinha também Foi esse esmalte aqui Da Impala A cor dele é Maria Cereja Gente, essa cor é muito linda Deixa eu focar pra vocês Deixa eu ver se foca Tá focando Ele é tipo um rosa, sabe? Meio... Bem aquele rosa Bem rosa Eu comprei Foi R$3,80 Comprei na farmácia Aqui perto de casa Ó, cor dele Eu vou testar também Eu vou tirar foto Quando eu usar na unha E posto pra vocês lá no Instagram, tá? E então Outra comprinha foi esse esmalte da Impala Que custou R$3,80 Eu nunca usei Eu acho Eu não lembro de ter usado esmalte dessa marca Mas me parece muito bom E eu vou testar O avião tá passando Agora eu espero o avião passar A buzinha Não Eu falo pra vocês Quando eu começo a gravar Começa o buzinha a agitar Começa o avião a passar Começa a buzinha lá na rua Agora ligaram a furadeira Gente, vocês acreditam Ligaram a furadeira Não tem condição não Mas eu vou gravar assim mesmo Vai gente Continuando O avião já passou E agora O presente Que eu falei pra vocês Que não foi bem uma comprinha Mas foi um presente Eu tô apaixonada, gente Sério Que é esse kit de pincéis profissionais Como vocês sabem Quem me segue lá no Instagram E me acompanha pelos stories Sabe que eu vou começar a fazer Um curso de maquiadora profissional Eu comecei esse mês Então eu já tô comprando as coisas Esse kit de pincel aqui Ele é profissional, tá gente? É... O Jackson que me deu de presente Ó Ele é da Macrylan Olha, gente Vem 12 pincéis Ó Vem um pincel para pó Pincel chanfrado Que é pra blanche, né? Pincel pra base Pincel chanfrado pra sombra Pincel para côncavo e esfumar Pincel para sombra Pincel para sombra Dois pincéis para sombra Pincel chanfrado Pincel chanfrado Pincel chanfrado Pilar delinear Pincel leque Que é aquele que bate E que abre com o iluminador, né? Pincel esponja para sombra Pincel para batom Ah, gente Esse de pincel para batom Eu preciso Porque meus batons Ele nunca tem aquelas pontinhas Eu nunca consigo desenhar A boca bem desenhadinha, sabe? E vem também Pincel pente e escova Que é aqueles dos cílios Ó Deixa eu mostrar pra vocês Gente, eu acho tão lindo Esse pincel aqui Sério, de verdade Eu acho muito lindo Olha isso, gente Ele é muito lindo Ó Muito lindo, de verdade Tô com dó Tô com dó de usar, gente Deixa eu mostrar pra vocês Ó O dos cílios que eu falei pra vocês Ó Aquele chanfradinho de batom Aqui Esse daqui é de sombra O de base Esse daqui eu acho que é pra brante E pra pó É Eu tinha comprado recentemente Eu não vou mostrar pra vocês Porque ele tá todo sujo, né? Mas Quem me segue lá no Instagram também Viu que esses dias eu postei um videozinho de make E eu usei eles dois Que é uns Rosinhas, eu acho Rosa ou é verde Alguma coisa assim Tô esquecida, gente Sério É, eu usei eles Eu tinha comprado Na mesma loja Que eu comprei esse É E eu tinha comprado Super baratinho, gente Foi 15 reais e 80 Alguma coisa assim E Eles são muito bons Que foi aquele Que eu uso pra passar corretivo E também veio Aquele língua de gato Que eu uso pra aplicar a base Então, gente Foi esse o presentinho Que eu mostrei pra vocês lá no Instagram Mas eu acho que nem todo mundo viu, né? E eu amei, gente Sério De verdade Deixa eu guardar aqui, né? E, gente Foi essa Minhas comprinhas O vídeo Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De verdade Se gostou do vídeo Não esquece Daquele joinha Que me ajuda muito Na divulgação do canal E também na divulgação do vídeo Se inscreve no canal Se tu ainda não for inscrita Clica no sininho Pra receber todas as notificações Não esquece De me seguir lá no Instagram Que é LaysaSousOficial Eu mudei de nome de novo Eu vou deixar Aqui o link Na descrição Pra vocês Então vai lá Me segue no Instagram Que eu tô sempre por lá Pelos stories E também postando Várias fotinhas no feed Então foi isso, meus amores Grande beijo E até o próximo vídeo Eu vou trazer resenha De todos esses produtinhos, tá? Fiquem ligadas Tchau